Música Tudo é que você gosta quando o corpo fica em Brás Eu gosto por a hora de vazar atrás Eu quero você em cima da cama Depende mais de uma semana Eu tô bem longe de tudo que a gente fez Mas se o orelhão tocar na avenida seis Eu acho que eu vou ligar de volta Eu acho que cê vai querer minha volta Já que a casa é tão vazia e a cama é tão fria Como cê me diz o mensagem da madrugada daquele dia Eu tô louco pra te ver de novo Mas a gente tá mais distante que a igualdade do meu povo Por isso que eu pego a viola e vou escrever essas viagens Eu acho que a vida corre e a gente corre atrás da vida Como se ela não voltasse mais E ela roda como roda de samba Hoje a tristeza é camuflar um sorriso e o canto dos barris de chá Mulher cê gosta quando o corpo fica, eu gosto quando a hora de vazar atrás Eu quero você em cima da cama Mesmo que pra te ver demore mais de uma semana Mulher cê gosta quando o corpo fica, eu gosto quando a hora de vazar atrás Eu quero você em cima da cama Mesmo que pra te ver demore mais E já faz mais de uma semana, talvez mais de três Desde que eu passei no seu hotel da última vez Cê, ó, nome da cidade que tem nome de mês É Rio de Janeiro, né? É Rio de Janeiro, meu Eu falei, só não vou junto Se não, nós dois vira três Isso é que cê me pede Acho que não Cê entende, mas quando o assunto é festa Mas no olhar cê me passava confiança Sei lá, se um dia eu fosse presa Ela me pagava a viagem Vai ver, o nosso tempo já passou Talvez a gente devesse mudar Dizem que o tempo já não volta mais E a gente não volta a se encontrar Então me diz pra onde foi, amor Talvez a gente devesse mudar O tempo que se foi não volta mais Geral, geral, ei Mulher cê gosta Agora o corpo fica em Brasil Gosto quando a hora de vazar atrás Eu quero você em cima da cama Responde pra te ter Demore mais de uma semana Mulher cê gosta Agora o corpo fica em Brasil Gosto quando a hora de vazar atrás Eu quero você em cima da cama Demore mais de uma semana Mais de uma, demore mais de uma semana Mais de uma, demore mais de uma semana Mais de uma, demore mais de uma semana Ae, obrigado Youtube, obrigado Rio de Janeiro Obrigado Geral, que ficou hoje Obrigado Lucas Carlos, obrigado Dai Obrigado Aline, obrigado Manda Obrigado Geral, obrigado RedMidia Obrigado Walter e todo mundo que contribuiu pra essa porra acontecer Suave? Mais de uma, demore mais de uma semana Responde pra te ter Manda cê gosta Quando o corpo fica em Brasil Gosto quando a hora de vazar atrás Eu quero você em cima da cama Facebook pra te ver Demore mais de uma, demore mais de uma semana Boa noite geral Tchau 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 Tchau